Eu vou subir, não vou ficar aqui, naquele grande dia, pra se amar, eu vou subir, eu vou voar, na glória eu vou entrar, quando o noivo desesperado, a igreja me mata. Não quero estar aqui, quando as trompetas tocar, não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová, eu vou me preparar, eu vou me preparar, aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Não quero estar aqui, quando as trompetas tocar, não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová, eu vou me preparar, eu vou me preparar, aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Não quero estar aqui, quando as trompetas tocar, não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová, eu vou me preparar, eu vou me preparar, aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu quero estar aqui, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui, eu vou me preparar, eu vou me preparar, eu vou me preparar, minha coroa. Levanta a sua mão pra cima agora